Com o avanço da tecnologia, profissões que no passado eram consideradas essenciais estão em extinção. Mas alguns ofícios tradicionais existem ao tempo, com a ajuda de uma clientela fiel. Houve um tempo em que o datilógrafo era um profissional muito ocupado. Veio o computador e o datilógrafo desapareceu. O mesmo destino teve o coletor de impostos. Também foi atropelado pelos sistemas de informática. Outras profissões teriam caído no esquecimento se não fosse a resistência de trabalhadores como o seu Enoque. Há 30 anos ele é amolador de alicates. É uma profissão que só se faz assim mesmo, é artesanal, né? Já virou uma amizade e eu só amolo com ele. Na era dos aparelhos de TV planos, existe quem ainda conserte as velhas TVs de tubo. Lando está neste ofício há 40 anos, período em que viu muita coisa mudar. Hoje, praticamente, nós já estamos na sexta geração da eletrônica aqui no Brasil. Quando eu comecei, eu estava na primeira, que era a válvula. E é aqui no centro do Recife que esses profissionais, muitos deles anônimos, estão trabalhando. E não tem boquinha, não. É embaixo de sol e de chuva. Eles estão aqui, marcando presença todos os dias. Como o Severino, que ganha vida engraxando sapatos. Aí eu comecei através do meu sogro, porque ele era sapateiro. Aí eu começava a ajudar ele e estou no ramo até agora. E tem cliente cativo. Já engraxa o sapato aí há mais ou menos cinco anos. E quando a gente engraxa em casa e vem aqui para ele fazer o serviço, é completamente diferente. Serviço aqui é de qualidade. Sabe aquele sapato que você gosta, encaixa bem no pé, mas está desgastado? Se cair nas mãos de Alexandre, pode ficar como o novo. E não é só sapatos. Tênis e bolsas também tem conserto. Tem serviço fácil, tem serviço complicado, que a pessoa olha assim, que não tem... Tem sapato que não vale nem a pena, mas a gente tenta dar um jeito para deixar ele novo. E fazer arranjos de flores. Esse serviço tão delicado, somente com muitos anos de prática, se chega a um resultado como esse. Gosto do que faço, daqui formei três filhos, aqui eu enfartei e aqui ainda estou continuando vivendo em pé. Luiz, essas profissões tradicionais estão com os dias contados ou reduz, mas não acaba, né? Isto depende da evolução da sociedade. A cada revolução tecnológica, muda toda a evolução da sociedade. O datilógrafo foi embora porque veio o computador, mas na verdade, se você imaginar o datilógrafo que tem que digitar corretamente, ele leva uma vantagem enorme dentro do computador, porque ele digita mais rápido e mais corretamente. Mas tem várias profissões que a evolução tecnológica manda embora. Acabou, é assim e sempre foi assim e nós temos que nos adaptar. Darwin dizia que sobrevivem aqueles que se adaptam. Não são os mais inteligentes, nem os mais fortes, nem os mais armados. Aqueles que se adaptam melhor às evoluções tecnológicas sobrevivem, o resto, extinção. Agora, Arline, do contrário, as profissões manuais, né? Que usam as mãos, a habilidade manual, elas têm uma valorização na sociedade tecnológica, né? Por exemplo, um fabricante de terno, hoje, que faz manualmente. E o problema é o seguinte, talvez a maioria, talvez 80% seja eliminado, mas aqueles 20% que sobram, eles conseguem uma clientela que vai, então, pagar muito bem aquele trabalho manual. E o ideal é justamente isso, que todas as profissões sejam valorizadas. Você tem trabalhos manuais que são extremamente precisos, por exemplo, um Ourives, ou até mesmo um dentista que faz canal, ou tem muitos trabalhos manuais que são, eles também é intelectual, todos são. E o amolador de alicate, o que é uma mulher sem um alicate de unha? Não, e é difícil achar quem faça direito. Ou sem espelho. Olha, o Cláudio Dias aqui, ele era um bom datilógrafo, em consequência, hoje sou um bom no teclado do computador. Como você disse, não é isso? Não há dúvida.